Fala, meus amores, como é que vocês estão? Já estamos perto do final do ano e trouxemos pra vocês aqui três top fundos imobiliários pra você comprar agora. Tá acabando o ano e três top fundos imobiliários que a gente acredita que vão ser positivos pra 2021. Lembrando, pessoal, esse vídeo não é recomendação de compra. Quem está falando isso são os analistas, ok? E nós estamos aqui repassando os fatos para vocês. Bom, vamos lá, primeiro fundo imobiliário. O primeiro fundo que a gente trouxe pra você, meu amor, é o BCFF11. Esse fundo é um tipo FOF, conhecido aí como FOF. O que ele faz? Ele é um fundo que investe em outros fundos pra buscar maior rentabilidade. E isso é muito positivo, por quê? O BCFF11, como ele é um fundo que é um FOF, né? O que acontece? Ele tem diversas opções ali pra investir, diversos fundos, então ele é bem diversificado. E o que acontece com o BCFF11? Você aí, imagine você aí, você está investindo num fundo imobiliário que tem um gestor, conheça a história desse gestor, que vai investir em outros fundos pra você, pra ganhar rentabilidade. E você aí fica muito relax time, né, André Dias? Com certeza. E ganha aluguéis mensais isentos de imposto de renda. Coisa maravilhosa, não tem coisa... É uma coisa assim, como é que fala, André? Fala uma palavra bem... Muito chique. Muito chique, essa é a palavra. Taxa de administração do fundo, 0,15% ao ano, e ele é administrado pelo BTG Pactual. Taxa de gestão, 1,10% sobre o patrimônio líquido. E escrituração, 0,30% ao ano. Anote bem as taxas sempre que você for olhar um fundo imobiliário. Nos últimos 12 meses, o fundo BCFF11 entregou 6,37% de dividendo ao ano. E na data de hoje, que a gente está gravando, está custando R$ 88,38. Algo importante quando você vai ver um fundo imobiliário, meu amor, é a liquidez. Esse fundo é um dos fundos que é mais negociado hoje na Bolsa de Valores. E o PVPD, ele está em 1,05%. E antes da gente ir para o segundo fundo imobiliário... Né, Catochi? O que a gente vai pedir? O seu like, meu amor, porque você fortalece o nosso canal, ajuda a gente a compartilhar mais esse conteúdo para outras pessoas. Combinado? Contamos com você. O segundo fundo imobiliário é o HSML11. Esse fundo é um fundo de tijolo e os seus empreendimentos estão aí focados em shoppings. O que aconteceu nessa pandemia, né, pessoal? Os shoppings apanharam muito. Tiveram aí, os fundos tiveram mais de 50% de desvalorização. Só que os shoppings, eles têm uma estratégia diferente. Ao contrário das ruas, que muitos lojistas, infelizmente, tiveram que fechar, porque não conseguiram negociação de aluguel, os shoppings têm caixa. Então, o que eles fizeram? Olha, lojas, fiquem tranquilas. A gente dá 100% de aluguel para vocês. A gente sabe da pandemia, eles têm caixa. E aí, para as lojas não pararem, as lojas continuaram abertas, pessoal. Então, muitas lojas conseguiram aí se manter, né? E embora os shoppings tenham sofrido, agora eles vêm se recuperando pouco a pouco, eles ficaram um tempo sem pagar dividendos, mas agora estão voltando aos poucos a pagar os dividendos. Embora os fundos imobiliários de shoppings ficaram um tempo devido à pandemia sem pagar dividendos, e muita gente se desesperou, será que é hora de vender os fundos? Eles vão voltar e já estão voltando a pagar aí dividendos, tá, pessoal? Porque com a vacina, com a expectativa da vacina, as lojas ficam mais tranquilas, o comércio, né, começa a voltar, a gente tá vendo isso. E não se desespere, porque shopping é entretenimento do brasileiro. Na data de hoje, o HSML, a cota tá custando R$ 93,76. O P sobre VP está em 0,96. O que isso significa, né? Quando tá próximo de 1, a gente fala que tá justo o preço de acordo com o valor patrimonial. Só que está abaixo, mostrando que vale, né? O valor patrimonial é maior do que atual, né? Do que o PVP atual. Então, gente, está com o preço descontado. Mas, como a gente falou, a expectativa pro ano que vem, se Deus quiser o mais rápido possível, é que ele volte a ter mais rentabilidade e volte a pagar mais dividendos. Hoje, esse fundo tem 5 ativos em 3 estados diferentes, pessoal. E eu acho importante que seja um fundo diversificado, né, em bons estados. Então, é um fundo que tem mais inquilinos e também tem mais imóveis. O fundo, ele pagou 4,71% de dividendo nesses últimos meses, pessoal, né? Até agora no ano. Por quê? Sofreu com a pandemia, a gente sabe. O ano que vem, a expectativa é que isso melhore, que aumente, né? Mas pagou aí, vendo a taxa Selic em 2%, que a gente tá vendo agora, ele pagou mais que o dobro do que a taxa Selic. E antes de falar o terceiro fundo imobiliário, que eu sei que vocês gostam bastante, gente, vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link pra você. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda do nosso Telegram, da nossa comunidade Riqueza em Dias. Lá a gente discute notícias do dia, falamos sobre ações, fundos imobiliários. E é gratuito, meu amor. Quanto mais conhecimento, melhor. Tá? Vem com a gente. Tá aqui. É só você clicar, que tá aqui na descrição do vídeo. E agora sim, o terceiro fundo imobiliário, pra você correr e prestar atenção aí pro finalzinho de ano, é o VISC-11, que também é um fundo de tijolo com foco aí em shopping center. Taxa de administração do VISC-11, 1,35% ao ano. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 3,82%. E lembrando, né pessoal, sofreu aí, os shoppings sofreram, o VISC-11 é um bom fundo e provavelmente vai recuperar a rentabilidade e pagar mais dividendos aí. O PVP do fundo está em 0,97 na data de hoje, ou seja, abaixo de 1 mostrando que está descontado, que tem um valor patrimonial maior do que está sendo aí oferecido na cota atual. O fundo, pessoal, tem 15 ativos em 10 estados, então ele é bem diversificado, ele tem bons shoppings em bons estados e tem vários aí, né, imóveis e também inquilinos. Então é isso, meus amores, de forma simplificada, a gente trouxe para vocês 3 fundos imobiliários aí que têm uma boa perspectiva, se Deus quiser, para 2021. Lembrando, não é recomendação de compra, estude, a gente está aqui falando porque os analistas estudaram e falaram a opinião deles e a gente traz fatos para vocês, tá bom? Deixei também, meu amor, um card aqui para você com as 5 ações também recomendadas pelos analistas para você comprar aí para 2021, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil e eu sempre falo, vou ao Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil e a gente se vê no próximo vídeo.